Cuidado pro bebê. Sai, bebê! Tudo bem, sai, sai. Oi, embaixadores, como é que vocês estão? Eu... Tô... Bom demais! É isso aí, eu sou o Pepe Figueiredo e vocês são os abelos da família. E é isso mesmo que vocês viram, mano. No título e na capa desse vídeo. Quem faz isso? Mano, duvido que alguém já fez isso no YouTube. É ou não? Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir, mas você acompanha o vídeo inteiro pra ver se a gente vai conseguir e que nós vamos tentar. É de verdade, tá? Põe o vídeo inteiro aí. Hoje nós vamos tentar colocar o embaixador dentro de casa. E o pior. E fazer ele deitar na cama. Tô muito ansioso. Mano, eu duvido que alguém já fez isso na história do YouTube. Não sei se a gente vai conseguir, mas nós vamos tentar com toda... Vamos tentar de todo jeito aqui. Pode deixar o seu porteiro aberto. O embaixador tá ali na baia. Vamos trocar ideia com ele. Vamos ver se ele vai animar a fazer isso também, né? E aí, negão? Bora entrar dentro de casa e deitar dentro da cama lá? Fala, galera! Olha, papadinho, pode tentar. Não sei se eu vou ficar com medo, não. Mas aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o like naquele vídeo. Aquela pegada de você, né? Não vai perder nenhum vídeo. É nóis! Então, galera. Vou pedir a Ludinha pra me ajudar. Ela vai pegar aqui, nessa filmagem. Tá com o celular aí, velho? Tô com o celular no meu bairro. Vamos pegar o embaixador. Levar ele. Tentar colocar dentro de casa. E depois... Fazer ele deitar, né? Tem muito tempo que eu não faço ele deitar. Não sei se você vai deitar, não. É, velho. Não. O dentro de casa até é o básico, velho. Ele esquece até o básico. Só que fazer ele deitar na cama. Não, velho. Não, velho. Não, você pode. Vamos tentar, ó. Não pode tentar. Não custa tentar, né? Como é que é? Não custa tentar, ué. Vamos lá. Olá, Beio. Fala. Vou te perguntar no trem. Você me fala. Até hoje, qual que é o seu vídeo mais favorito do canal? Favorito? Ah, não sei, velho. Todos são bons. Mas escolhe um que você acha muito top. Muito top, deixa eu ver. Posso escolher aí? Pode. Vira para o celular, hein? O meu favorito é o da Potrinha entrar em casa. Esse é muito top, velho. Eu acho que o mais top é da Potrinha dentro da piscina, velho. Nossa. Esse também é muito top. Nossa. Assiste, assiste. Manda assistir, mano. Assiste lá que tá muito, muito top esses vídeos. Então assiste lá e deixe o like. Deixa o like nesse vídeo também. Se inscreva e ative se não pode perder no vídeo. Não, não. É muito top. É muito top. Olha ele, olha. É um bichão mesmo, hein? Como é que é? É um bichão mesmo, né? Reveita, Botão. Reveita, Botão. Nossa, nossa, a gente tem que salvar aqui. Vai. Tem garrafão, mano. Não. Ah, é. Tem garrafão. Tem garrafão. Tem garrafão. Você não vai tremo ler. Tem garrafão. Tem garrafão. Tem garrafão. Tem garrafão. Tem garrafão. Tem que tentar dustar nostra. A將ca com sa Rio? Aja. Tem que tirar essa galera. Já pelo Rio. Tentouensation. Pedro Quer gostar o que lá? Não, não, deixa de ver Ela é mais alta Ajudou muito a lei, ajudou bastante Ele está lá do outro lado Ele ajudou demais Vem aqui Joga só no forno, né meu amigo Joga aí mesmo Já clitou essa barça só, né? Não, galera Já merece o arco, cara Pelo amor de Deus Já merece o arco Vamos tentar do outro lado? Parada com o rio também Aquela porteira é mais Tem que se ele entrar, então Não, mesmo assim Tem que se ele entrar Vem pro mar, vai pro mar, vai pro mar Vamos tentar do outro lado? Bora, dá pra você É, galera, acho que não dá de bom Ele não entra de jeito nenhum Vamos ver se ele tá um pouco escuro É, é a B Deu certo não, ele não entra de jeito nenhum Debaixo da casa ele não entrou Mas, vamos lá Vai fazer ele deitar Pelo menos em cima do colchão Não vai tentar É Entendeu? Lange, como é que ele tá ofegante? Olha Eu tentei demais Chegou até aqui, aproveita e já se inscreve no canal Deixa o like, ative o sininho pra vocês não perderam nenhum vídeo top desses É, nossa Pega a ração lá, rapaz Cadê? Pedro, sei lá Sei lá, Pedro Preciso pro TikTok Pedro Geraldo Cadê a ração? Cadê a ração fria Não achou? Uma benção Aqui, velho A gente tá comendo a almofada Pega o Jogo um bocadinho A senhora não fui com a casa A gente tá falando No celular ele tinha que colocar a bunda Não vai ficar falado Meu celular ele tinha que colocar a bunda Não vai ficar falado Não vai ficar falado Não vai ficar falado A gente tá ficando falado Mais difícil é deixar ele alinhar Né? Sim É Aí eu vou ver, tá? É, é, понятно, né? Ai, era aqui. Vai, vai. Vai, vai. Você levou o pilates? Ai, ai, ai. Vai, vai. Gente, não é fácil. Eu ia deitar fora. Chega o coxo pra cá. Vai. Olha a galera. Arrebenta o botão. Gostou. Tine, faze deita. deixa eu cheirar um pouco o caixão é muito difícil nossa, eu tô assentando isso aqui deixa eu cheirar tá com medo pelo tira esses almofados e te leva pra outro lugar deixa eu bloquear o caixão ah, não ah, putz não vai jogar aí não, não vai jogar eu tô acabando O que é isso? 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 O que é isso?